A gente fala agora sobre a poupança, porque três anos consecutivos, o número de saques da conta poupança aqui foi maior do que o número de depósito, viu gente, nos últimos anos. Então, por três anos consecutivos, o número de saques da conta poupança foi maior do que o número de depósito nos últimos anos. Reflexo disso de uma economia instável. A reportagem é do Israel Espíndola. A cardeneta de poupança perdeu cerca de 87 bilhões de reais no ano de 2023. Dados divulgados pelo Banco Central. A retirada são superiores aos depósitos. Reflexo de um cenário de juros e endividamento das famílias cada vez mais alto. O saque de recurso das cardenetas acontece em um momento de autoendividamento do país e o endividamento das famílias. Os saques na poupança se dão também porque a manutenção da taxa básica dos juros, a Selic, em alta, estimula a aplicação em investimentos com o melhor desempenho. Isso porque o rendimento da poupança segue limitado, como explica o economista Fernando Escofano. Nos últimos dias, o Banco Central divulgou o resultado da captação líquida da poupança no ano de 2023. No ano passado, o brasileiro resgatou mais recursos do que aplicou na poupança, chegando a um resultado de quase 88 bilhões de reais em resgates. Isso é resultado de dois fatores. Um fator é que o resultado da poupança foi menor do que o do juro básico da economia. Enquanto a poupança pagou aproximadamente 8% ao longo do ano de 2023, a Selic, que é o juro básico que o Tesouro Nacional paga, chegou a aproximadamente 12%. Isso faz com que investir na poupança seja uma opção que não seja tão vantajosa contra outras alternativas. O outro motivo é que, como os juros vieram subindo ao longo do ano passado, isso encareceu o custo dos empréstimos. E pessoas que têm algum tipo de dívida, possam ter precisado sacar esse recurso para poder quitar dívidas e evitar ter que pagar juros maiores, ou mesmo ter o seu nome negativado. Para o ano de 2024, a perspectiva é de que continuemos a ter uma queda de juros. Porém, como o juro da poupança sempre está abaixo do dólar da Selic, a poupança vai continuar sendo uma alternativa de investimento pior comparado a outras como fundos de investimento ou então CDBs. Com a defasagem do salário e as contas só aumentando, é que 2023 foi o terceiro ano consecutivo em que os brasileiros mais sacaram dinheiro da poupança do que aplicaram. O resultado negativo de 2023, entretanto, foi menor do que o verificado em 2022, quando a poupança teve fuga líquida, mais saques que depósitos, 103 bilhões e 24 milhões de reais. O resultado foi recorde em um cenário de inflação e endividamentos altos. Em 2021, a retirada líquida chegou a 35,49 bilhões de reais. Nas ruas de Três Lagoas, está difícil de achar alguém que consiga guardar o dinheiro na poupança. A senhora ainda tem o costume ainda de guardar dinheiro na caderneta de poupança? Não. A gente procura economizar o máximo possível, né? Comprar o que é necessário. Para o trabalhador que tem como a principal fonte de renda o salário mínimo e os gastos com alimentação, imóvel, saúde, vestuário, fica ainda até difícil de poupar no fim do mês. Situação ainda mais complicada para quem é aposentado. Não tem nem como. Guardar que jeito? Não dá nem tempo de guardar, já está gastando. Não é que a gente tenta fazer economia, mas a economia é muito pouca. Há situações, ainda mais aposentados, por essa porquê da aposentadoria, a gente tem que ver o que dá para fazer. O economista Fernando Escofano, no entanto, dá algumas dicas para quem tem condições de poupar e fazer investimentos. Para pessoas que têm capacidade de investir, uma alternativa é o tesouro direto, que é mantido pelo próprio governo federal e é onde a gente pode começar a investir com valores a partir de R$ 50,00. Outra alternativa são em corretoras ou bancos, onde a gente pode investir em CDBs, que são títulos de renda fixa emitidos por bancos, ou fundos de investimento de renda fixa com valores que começam entre R$ 50 e R$ 100,00. Para pessoas que têm passado por algum momento em que elas estão com alguma conta atrasada, têm alguma dívida e elas têm algum recurso, vale a pena sim avaliar, resgatar esse valor. Afinal, o juro das aplicações é menor do que o juro das dívidas e assim a gente consegue preservar o nosso nome e também evitar pagar juros exagerados. Mas ainda tem aquelas pessoas que preferem deixar uma graninha na tradicional cardeneta de poupança. Se você tem disciplina com as finanças e o compromisso, é bom deixar essa reserva, como explica o empresário Sandro Camargo. Eu tenho cardeneta de poupança ainda. Todo mês vai lá e guarda um dinheirinho? Sim, eu já autorizo na conta corrente, que eu tenho duas empresas, então tira um X de uma e X da outra e vai jogando na poupança diretamente. E é rentável a poupança nesses tempos? Veja bem, não vamos falar em rentabilidade, porque quase nada, quase nada rende, igual os juros cobrados pelos bancos. Mas é uma forma assim, se você fala assim, todo mês eu vou guardar, pelo menos eu não consigo. Então já tendo um compromisso com a agência, eles já fazem isso para mim e aí fica na poupança. Quando eu vou lembrar, eu tenho um dinheirinho lá.